Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Renata descobre que tem grave doença no coração na novela mexicana Quando Me Apaixono. Vem comigo! Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Quando Me Apaixono e você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades. Aproveita e já deixa o seu like e compartilha, tá bom? Vamos lá! Renata está doente na novela mexicana Quando Me Apaixono e por incrível que pareça, só irá descobrir próximo ao final. Matias e Carlos dão a notícia de que Jerônimo foi embora com Marina. Grávida, Renata desmaia e demora a voltar aos sentidos. Após acordar, Antônio, que já terá virado padre, pede para que Renata vá ao médico para tranquilizar Regina. No dia seguinte, ela vai ao médico e ele lhe informa que ela tem uma doença em seu coração. Essa doença seria igual à do seu pai biológico, Roberto. A mocinha também sofre de cardiopatia congênita. O alerta foi dado por doutor Álvaro Neves, num dia em que ela se acidentou de carro a Augusto, mas ele não contou à jovem. Regina fica nervosa ao descobrir que a filha contém a mesma doença que Roberto e pede para que Renata tenha muito cuidado para não sofrer estresse ou ficar nervosa. O médico lhe passa um remédio para que isso não afete sua gravidez e que ela fique bem. Terminamos mais um vídeo. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as notícias, tá certo? Aproveita, deixa o seu like e compartilha. Um super beijo e até o próximo vídeo! E aí